Boa tarde, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Física, ofertado online, respeitando a distanciamento social devido à pandemia. No seminário de hoje nós vamos ter a presença do professor Harold Blass, professor do Instituto de Física, do nosso Instituto, pertencente ao quadro do Programa de Pós-Graduação em Física. Eu vou ler rapidamente o resumo, um resumo do currículo do professor Harold e em seguida passo a palavra para que ele possa nos falar o que é um sólito. Eu fiz a propaganda aí a semana inteira para os alunos, os alunos estão curiosos em saber o que é um sólito. Então, o professor Harold, ele possui graduação em Física pela FC Uni em Lima, no Peru. Ele tem mestrado e doutorado em Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em São Paulo. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele tem pós-doutoramento pela Unesp, pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INC, o INPA, um dos mais importantes institutos de matemática que tem no Brasil. Também pela USP de São Carlos, pela Universidade Nacional de Engenharia, no Peru. O professor Harold é revisor de periódicos científicos, de vários periódicos científicos, e vem prestando importante contribuição para a Universidade Federal de Mato Grosso, para a nossa universidade, a Universidade Federal de Mato Grosso, no que se refere à orientação de alunos, tanto da graduação, mestrado, doutorado, execução de projetos de pesquisa, né, e tem experiência na área de Física, com ênfase em Física de Partículas Elementares e Campos, atuando principalmente nos seguintes temas, Física Matemática, Soliton, Sistemas Integráveis e Supercondutividade. Professor Harold, eu agradeço o senhor ter gentilmente aceito o meu convite, embora assim muito em cima da hora, né, esse seu seminário era para ter sido apresentado no ano passado, mas por conta de um problema de saúde que eu tive, a gente acabou cancelando, né. Então, eu agradeço mais uma vez, professor, e passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Tendo, pela apresentação aí, meu perfil. E, bom, é um prazer estar aqui com o nosso Instituto, né, nos seminários de sexta-feira, e eu vou falar um pouco sobre Solitons, assim, em forma geral, né, e depois uma aplicação mais especializada, né. Como eu convidei vários alunos da graduação, e acho que estamos apreciando aqui vários, né, públicos. Eu vou fazer um balanço, tá, de uma visão mais, assim, física de divulgação, né. E um pouco, depois, no final, algo especializado, porque também tem um público aí da pós-graduação, né. Então, vamos fazer um pequeno balanço aí. Muito bem, o título é Solitons em Física ou Ciência Non-Linear, né, em geral, porque não somente é sobre física, mas também em biologia, em outras áreas químicas e aplicadas, né. E depois, vamos apresentar uma modificação do modelo de Schrodinger non-linear, e apresentar algumas cargas anômanas, né. Muito bem, o conteúdo, o resumo desses principais tópicos da apresentação de hoje. Um pouco de introdução, né, vamos depois falar um pouco sobre o modelo de KDB, Kortebeck de Braz, né. Esse foi um dos primeiros equações que surgiu na descrição do fenômeno Soliton, tá. Vamos ver um pouquinho da história dessa equação. Depois, vou falar sobre o modelo de Schrodinger non-linear, né. Depois, a modificação desse modelo, suas propriedades. Vamos discutir sobre suas cargas, né. Depois, suas cargas anômalas e algumas simetrias. E um exemplo particular, específico de modificação de um modelo, chamado o NLS, né. Modifica Schrodinger, é cúbico-quíntico, né. Como um exemplo. E depois, vamos apresentar alguns resultados de simulação numérica, tá. Ver dois efeitos interessantes de colisão de solitons, uma transmissão, uma reflexão, dois. Aqui, no caso, se chamam solitons dark, escuros, né. E, bom, vamos calcular algumas grandezas, né, usando o cálculo numérico, tá. E algumas conclusões aí. Então, vamos começar definindo, assim, os principais conceitos, né, no soliton, tá. Então, o soliton é uma onda solitária. Ou um pacote de ondas, ou um pulso, né. Que viaja a velocidade constante, certo. Que mais? Outras características são que esse é o resultado, né, de um balanço entre a non-idealidade e os efeitos dispersivos no material, no médio, né, ou também da própria equação diferencial. Depois vamos falar um pouco disso. Depois tem uma fórmula permanente, né. É um curso que tem fórmula permanente, tá. E são aspectos qualitativos, né. E depois estão localizados numa região, tá, do espaço. Ainda que eles viajem no tempo, mas no espaço, né, tem certa, né. Estão localizados no espaço e viajem no tempo. Depois, do ponto de vista mais matemático, assim, formal, né. Essas são soluções, essas ondas, né, são soluções de equações diferenciais. Não lineares dispersivas. São termos técnicos que depois eu vou mostrar em exemplo, tá. Outra característica que um pouco sai da física usual, tradicional, né, da física linear, na verdade, né. Tudo que nós, a maior parte da física que trabalhamos é linear até agora. Bom, na verdade, até há algumas décadas atrás, né. Mas agora já começa a aparecer a non-linearidade e a estudar mais, como se chama, mais técnicas, né. Então, essas ondas non-lineares, os solitons, né, não obedecem o princípio de superposição, tá. Aquele princípio de superposição não obedece. Só resumindo, qual era o princípio de superposição? Quando você tem uma equação linear, né, por exemplo, o auxílio harmônico, você tem uma solução e tem outra solução, né, uma segunda solução. Essa primeira e essa segunda você soma, então o resultado também é outra solução. Esse era o princípio de superposição. Mas os solitons não obedecem esse princípio, tá. Bom, aqui outras características, outras propriedades, né, os solitons, é que eles têm um caráter de unificar os fenômenos, no sentido que eles aparecem em diferentes tipos de fenômenos, né, da física. Por exemplo, já temos tipos de sólitos em física e partículas, na QCD, entre cordas. Depois temos em matéria condensada, os fenômenos como condensação de voce Einstein, superfluidade, né, hidrodinâmica, né. E também, enfim, em matemática aplicada, tá. Então, apareceram sim poderosos métodos matemáticos, né, para tratar esses modelos. Aqui tem transformação, o método inverso, a dispersão, a formulação de Hamiltonia, outros aparelhos, tecnologias matemáticas, né, ferramentas matemáticas. E esses aparecem em forma de solitons. Esse solitons é um nome bem genérico, bem genérico, porque surgiu, na verdade, em duas dimensões. Um temporal e um espacial, e se dá o nome de solitons. Mas depois apareceram em três dimensões, né, com notos, né. Esses notos são laços, talvez, né. Bortons, tipo bortes, esfaderons, em interações eletrodebis e fortes, né. Calorons em QCD, tubols, black holes, pulerenes. Essas áreas, né, óptica no linha, né. Diferentes áreas. E cada área com seu respectivo tipo de soliton, né. Bom, vamos começar um pouco, aproximadamente, aqui, só para mostrar, por exemplo, em ótica no linear, em fibras ópticas, né, ópticas aqui, ópticas, fibras ópticas, aparece o famoso Schrodinger no linear. É bem parecida a equação Schrodinger na mecânica quântica, mas tem outro conteúdo, né. É não linear, né, o parque potencial é não linear. Tem autointerações. Depois, aqui no Josephson, nas junções de Josephson, que é um, que é uma, que é um, é um aparelho, na verdade, é um dispositivo, né, da supercondutividade, né, de dois placas supercondutoras, aparece o modelo Saint-Gordon, Saint-Gordon, outro modelo de sistemas integrados. Aqui, em, na verdade, Saint-Gordon tem seus solitons típicos, tipo King, né, bom. Depois, na condensação de Mosse Einstein, aparece o Schirme model, modelo Schirme, né. E na supercondutividade, aparece o modelo de abrigo, só milsególios, e esses dão conta de, de vórtices, né, de vórtices. Bom, vamos começar, bom, aqui, na, a literatura, nessa, nessa área é ampla, né, eu peguei aqui, mas, uns, três, né, é, só para orientar os, os estudantes, os interessados, né. Esse livro é Introdução a Solitons, de Brassi, depois aqui tem um livro de Física Matemática, né, mais orientada para Física Matemática. Esse é de Física de Soliton, esse é bastante didático, é fenomenológico, né, orienta em que áreas aparece, é interessante esse livro, eu recomendo para o pessoal que está interessado, Física de Solitons, de, é, um autor da sua, da sua, da sua, aqui, Solitons em ótica, né, aqui, Solitons tipo topológicos, né, esse Solitons, aí, está, então, já é mais especializado para a teoria de campos, né, esse, com monopólos magnéticos, esse trata sobre Solitons supersimétricos, né. Bom, é, uma literatura muito, muito, é ampla. Vamos ver a história desse, desse fenômeno aí, aqui, tá bom? Esse senhor, o John Scott Russell, era um engenheiro, um engenheiro escocese, né, da Escócia, né, em 1834 teve um evento muito importante na Descoberta Soliton. Ele era um engenheiro naval, né, ele construía navios, gostava muito de experimentar. Ele um dia estava caminhando justamente por esse canal daqui, dessa fotografia, da foto de esquerda, esse canal que já tem, desde essa época, de 1834, e aí, viu que dois cavalos estavam puxando um barquinho, né, e aparentemente, não, assim, nesse momento, separaram os cavalos, assim, foi uma parada rápida, brusca, né, e o barquinho gerou um acúmulo de água, né, tipo pulso de onda, de onda de água, né, que desse tipo e justamente aqui na direita. E esse pulso de água começou, assim, a movimentar com uma velocidade, uma velocidade, né, tipo uma onda solitária, tá, e continuou se movimentando por várias milhas, uma milha é 1.6 quilômetros, então aqui, ele, essa, esse engenheiro estava de cavalo, né, e foi atrás de da onda, mais ou menos com uma velocidade de 15 quilômetros por hora, que era o cavalo, né, uma velocidade de 8 miles an hour, ou seja, 8 milhas por hora, e convertendo mais ou menos 12 quilômetros por hora. E a velocidade da onda era aproximadamente, bom, a onda viajou, né, claro, a velocidade da onda era aproximadamente também dessa grandeza, né, 12 quilômetros por hora, e ele foi atrás da onda por 2 milhas, quase 3 quilômetros, né, 3, 4 quilômetros, né, 2, 3 quilômetros, né. E aí perdeu-se a onda. Então, para a experiência daquela vez dele, era uma, um acontecimento muito especial, né, porque geralmente eles esperavam que uma onda, um pulso de onda num canal de água se dispersa e morre, né, se destrói em poucas, poucos metros, 100, 200 metros, né, que acontece por vários quilômetros, é um fenômeno novo daquela vez, né. Muito bem, até aí, esse foi em 1934, tá. Então, ele registrou experimentos, mas não teve muita atenção dos matemáticos, dos físicos, né, de dinâmica, de fluidos, né, não teve muita atenção. Mas apareceu um pessoal em 1895, o Gortewick e Debrais, né, são dois autores, acho que são um bom nome da Europa, né, e eles propuseram uma equação, né, a partir da equação de Navier-Stokes, da hidrodinâmica, de Euler, né, a equação de Euler, a hidrodinâmica, e eles propuseram uma equação, né, que leva o nome deles, KDB, KDB, pelas iniciais deles. Então, encontraram uma solução matemática para esse curso de onda e dava conta, né, dava conta do resultado experimental. Então, essa foto já é recente, né, essa foto da direita é de 1995, né, imaginem, 1995, comparado com 1895, que foi a descoberta a equação, era a comemoração dos 100 anos da equação de KDB, né, de KDB. Esse grupo de cientistas reproduziu esse experimento, depois de 100 anos, né, em comemoração, em homenagem ao Scotchlassel, no mesmo local, né, naquele canal, né, da Escócia, perto de uma universidade chamada Heriot-Watt University, né, 12 de julho de 1995. Então, essa foto eu tirei daquele procedimento, daquele evento, tá, essa é uma foto histórica, né, e recriaram o fenômeno sólido, justamente o sólido que apareceu o Scotchlassel, né, 100 anos depois, né, tá certo? Então, é uma, é, um acontecimento interessante naquele ano. Aí, vamos agora, é, mostrar qual é a equação, né, qual é o produto desse, desses matemáticos, né, Cortez-Week e de Brais, né, e por que que dá conta desse, desse fenômeno sólido, né. Lembra que esse é hidrodinâmica, né, você tem que saber hidrodinâmica, né, as leis da hidrodinâmica, não, física, clássica, né, para dar conta desse fenômeno. Então, geralmente, os modelos físicos que estudam um fenômeno desse tipo, não dão conta, o resultado é uma equação diferencial, e você tem que resolver, né, isso é para usar a graduação, tem que resolver uma equação diferencial e comparar com o fenômeno físico, né. Então, justamente, esse é um dos éxitos da, dos sucessos da equação de KDB, e justamente essa equação de KDB, aqui na parte superior, é uma equação diferencial, tá, é uma equação diferencial, aqui temos U, esse U é uma variável que depende de X e T, tá, vamos descrever, esse X é a distância que percorre a onda, justamente o X descreve o canal, né, o eixo X do canal, esse X pode ser quilômetros de distância, né. E esse U é a altura do pulso de onda, é o sólito, você volta aqui no experimento, aqui estaria o sólito, aqui mais ou menos, esse pulso, aí, né, seria o U, né, e o X é justamente essa direção que vai para frente, seria o X, na verdade, nesse sentido daqui, né, por quê? Aqui nasce o sólito e vai viajar nesse sentido aqui, X, né, e essa é a altura U do, tá certo? Essa é a altura U do pulso, do sólito, certo? Aí viaja em uma direção X, e o teu tempo, tá, o teu tempo, tá certo? Então, esse daqui é a variável U, tá, que descreve a altura do pulso de onda, e X é a direção aqui. E o T é o tempo, então, aqui no gráfico, aqui, vamos examinar esse primeiro, tá, porque aqui é um sólito. Aqui temos a solução analítica, o que significa este? U é uma função de X e T, certo? E aquelas variáveis físicas X do espaço, T do tempo, esse A é um parâmetro, tá, esse A quadrado, olha, esse A, bom, esse A, esse A é o mesmo daqui, tá bom? Eu escrevi de novo e era, esse A é o mesmo A, tá, só que aqui está em caligráfico, aqui está em preso, né, bom? Então, esse A percebe que entra aqui dentro e aqui também. E esse B é a velocidade do pulso, de onda, do sólito, né? E se é antiperbólico, sabem, essa é a função da matemática, né, hiperbólica. E dentro é um parâmetro, é um shift, é uma fase, tá bom? Essa velocidade, B percebe, essa velocidade é 4A quadrado. Então, acontece o seguinte, essa velocidade depende da amplitude, esse A entra aqui na amplitude, essa amplitude do pulso de onda. Então, é uma onda, característicamente, uma onda não linear, porque a velocidade depende da amplitude, esse é típico de ondas não lineares. No caso da onda linear, não acontece isso. Se lembra do oscilo harmônico, a amplitude não depende da velocidade, ou da frequência, não depende, aqui depende. Muito bem, então, o plot, o gráfico dessa função está aqui, por exemplo, para diferentes As, para A dada aqui, né, acho aqui a amplitude é 1, bom, essa amplitude inicial A, que está aqui, né, vai dar uma velocidade 2. Aqui esse verdinho é outro pulso com velocidade 0,6. Esse roxo aqui, vermelho, é 0,2 de velocidade. Amplitudes diferentes, de velocidade diferentes. Essa é uma das características do sólido, 1 sólido, tá. Bom, para o pessoal, esse 1, de onde veio, é a solução dessa equação diferencial, tá. Esse pessoal da graduação vai ver no terceiro ano, não sei, né, numa matéria de equações diferenciais, né, então esse 1 resolve essa equação diferencial, né. Bom, acontece que essa equação de KDB tem uma estrutura matemática muito rica, muito rica. Se você coloca KDB no Google, vai te aparecer, não sei, miles e miles de referências dadas, dedicadas a essa equação, né, tanto de vista fenomenológico, do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista matemático, né, e aliás, essa KDB foi um dos primeiros, uma das primeiras equações diferenciais, a dar origem a diferentes métodos de resolver equações de tipo sólido, né. Método inverso, método... Outros métodos. Muita estrutura matemática. Uma delas é que essa equação de KDB tem não somente um sólido, mas tem soluções, dois sólidos, por exemplo, um sólido, aqui está um, depois tem outro sólido, dois, aqui teríamos dois sólidos, né, essa já é a solução da equação também, né, tem outra forma matemática aqui, né, outra função, né, outra dependência funcional. E também tem três sólidos, tá, três, quatro, cinco, seis, N sólidos, N é um número positivo inteiro. N, qualquer, cem sólidos, duzentos sólidos, mil sólidos, e assim vai. Então, tem uma estrutura matemática muito rica. Então, aqui no lado direito, nós graficamos uma solução da equação de KDB com três sólidos. Então, aqui no caso, N, o número do sólido vai ser três. Bom, que de especial tem esse sólido? Veja só. Aqui tendríamos o primeiro sólido, o segundo e o terceiro. O que falamos? Que a velocidade depende da amplitude. Isso significa que esse primeiro sólido tem maior velocidade que as outras duas, ou dois soluções. Essa segunda tem uma velocidade intermédia, essa terceira tem uma velocidade menor comparada às anteriores. Então, essa terceira é mais lenta. Em velocidade, seria uma coisa assim, né, em velocidade, né. Aqui seria uma coisa intermédia assim, né, sobre a velocidade de dois, né. Essa seria a velocidade de três, tá certo? Aqui, a velocidade de um vetor. Aqui a velocidade seria maior. Então, essa velocidade de sólido um é um vetor, né, com um módulo maior. Então, estão aí. Então, se você parte de T0, tem uma foto para T0, tá? Para T inicial, T0, né, seu relógio está em T0, aqui uma foto instantânea. Partem aí, estão no partidor. T0, aí você deixa evoluir, vai evoluir, né, vai com a dinâmica do sistema, vai estar regida pela equação diferencial aqui, né. Então, vamos começar o movimento. Aí, começa à direita, todos têm velocidade positiva e vão embora. Chega um momento, né, o relógio marca um tempo especial, que vai chamar tempo de colisão. E aqui está, os três sólidos interagindo. Veja só, como interagem? Como interagem? Esse, esse de amplitude maior diminuiu e assim vai, né. Esse de menor aumenta um pouquinho. Então, esse é um tempo de colisão máximo, onde eles começam a ser superfluos. Olha, essa superfluos é não linear, é altamente não linear. Depois, nesse tempo, vão embora, né, vão embora. Aqui tem maior velocidade, né, continua a ser sua dinâmica, né, ultrapassa os outros, né. Aqui vai estar o primeiro sólido, aqui o dois e aqui o três. Aconteceu, claro, o mais veloz, ultrapassou todo mundo, o segundo, ficou o segundo colocado, o terceiro, o terceiro colocado. Só que, fenomenologicamente, olha, olha a forma do pulso um, praticamente não mudou. Aqui, a forma do pulso um, né, da onda um, é o mesmo, o mesmo. Pulso dois também manteve sua forma, pulso três também. E aí se afastam, já se afastaram. Então, uma das características do Soliton é que, após a colisão entre eles, não deforma sua forma e mantém sua velocidade. Se aqui teve B1 no começo, quando estão separados, aqui, depois, no final, quando estiverem já todos separados, esse vai ter uma velocidade característica B1 também. Tá? Aqui esse é o B2, né. A mesma de antes, em módulo, né. Os sentidos também mantiveram, aqui a velocidade B1. Então, do ponto de vista matemático, é isso, tá? E algo mais técnico é que, quando você inspeciona, olha, mas qual foi o rastro, o sinal da colisão deles? Já é mais, um pouco mais técnico. Já aparecem alguns deslocamentos no tempo. Face shifts, né, uma mudança de fases, né. Então, esse é mais técnico. Ok? Então, é isso, né. Essa é uma das propriedades do Soliton. Aí, é... Bom, vamos em frente. Então, essa solução é de hidrodinâmica, né. Mas também se apareceu em outras áreas, não somente em hidrodinâmica, esse KDB, né. Apareceu até em gravitação quântica, em várias baixas dimensões, né. Bom, então, o nome de Soliton já se espalhou para outros temas de pesquisa, né. Aqui, por exemplo, temos a atmosfera do Júpiter, né. Esse seria um... A grande mancha vermelha do Júpiter, tá? Aqui, esse daqui, né, lá direita, aqui estamos chamando. Júpiter's Great Red Spot, né. A grande mancha de Júpiter, tá? Mancha vermelha. Esse é um tipo de Soliton, mais ou menos em duas dimensões, um Soliton tipo vórtice, tá? Aquilo é tipo vórtice. Por exemplo, quando você vê no lavatório do banheiro, né, aquele ralo, quando você fecha a torneira, aparecem movimentos tipo vórtice, parecido, né. Parecido com essa mancha vermelha de Júpiter, da atmosfera de Júpiter, tá? Então, esse é um Soliton também. Esse é um Soliton. Então, tem interesse aqui em astrofísica, né. Aqui no lado direito, temos um Soliton tipo Kink, tá? Esse é um Soliton tipo de modelo Saingorno. Esse é no trans-foliacetilene, tá? dopado com um guion, tá? Então, esse já são tipo Solitons tipo Kink, tá? Vamos marcar só aqui. Soliton tipo Kink, vamos fazer um desenho aqui, desse tipo aqui, né. Então, esse é um Soliton Kink, onde essa região daqui é um vacio do sistema, um vaco, e esse outro é outro vaco, tá? Então, o Soliton recola, perdão, dois vacos do modelo, né. E aqui em polia, acontece isso. Quando tem quebra de simetria, né, de um arranjo de várias moléculas, né, dos vacos, aparecem dois vacos e aparece essa, né, esse Soliton interpolando dois vacos. Bom, perdão, são temas mais especializados aí para o pessoal que pesquisa, né. Muito bem, o que mais temos aqui? Já do ponto de vista de computação, aqui temos vários tipos de Solitons em três dimensões, né, obtidos já usando computação numérica. Aqui, eu peguei essa foto, né, dessa American Physical Society, um editor, uma editora e um artigo deles, né. Aqui temos Solitons tipo Hop, né, tipo Hop, depois Solitons tipo, né, de Otika, né. Então, todo isso é produzido usando simulação numérica, né. Em três, em três dimensões, tá. Aqui, em três dimensões, aqui as propriedades, os Solitons que eu relatei antes, já são mais difíceis de experimentar, de verificar, né, não é tão simples. Então, esses Solitons em mais dimensões, acontece que os modelos de equações diferenciais, esses Solitons em mais dimensões, não têm a propriedade de ser completamente Solitons, né, não são sistemas integráveis. Então, o nome já foi importado, já, daqueles modelos em baixa dimensão, aí sim, todas essas propriedades que relatamos, como de Solitons, acontecem, em forma matemática precisa. Muito bem, aí vamos passar agora à parte um pouquinho mais técnica. Eu vou passar comunicando-nos as principais motivações dessa parte daqui, tá, um pouquinho mais técnico. eu tenho, acho que, mais 20 minutos, Teldon. Quanto tempo fica aí? Oi, professor. Temos mais 20 minutos? Está o Ricardo aí, tudo bem? Tá, precisa ter mais 20 minutos. É o Teldon, professor. Ah, sim, tudo bem, tá, obrigado. Estou usando o e-mail do programa para autorizar a entrada do pessoal. Ah, sim, tá bom. Muito bem, então, esse modelo de Schrodinger não-linear, né, aparece aqui, essa é a formulação matemática dele, tá, aqui uma equação diferencial, de novo, parecido com KDB, né, as diferenças é que aqui esse campo, sim, e aí campo complexo, antes de KDB era real, né, porque era só, descrevia a altura do Soliton. Esse campo complexo vai ter, você sabe, mas tem, tem, tem mais estrutura, né, um campo complexo, você vai ter a parte real, né, o módulo dele, e uma fase, né, exponencial, e esse complexo puro, e aqui uma função de fase, né, então, tem mais estrutura. E a formulação, tal como está aqui, se parece bastante com a equação Schrodinger da mecânica quadrante, porém, aqui mantém uma dimensão X e o tempo tem, né, aqui primeira derivada, aqui aquele H cortado de mecânica quântica, né, já não, aqui está igual a 1, né, não toma muito, muita relevância, porque não é, essa não é uma equação de mecânica quântica, assim, como conhecemos. Aqui tem um potencial de autointeração, aqui não aparece um potencial V externo, senão de autointeração, porque esse potencial aqui é de módulo quadrado da mesma função, uma autointeração. E este parâmetro, Eta, é um coeficiente que você chama de acoplamento, né, então, essa equação aparece em diversas áreas da física não-linear, em ótica, em matéria condensada, descrevendo a condensação de Einstein, aquela equação de Grosso-Pitaevski, que se reduz a dimensões baixas, e essa equação de Schrodinger não-linear, né, depois aparece em física de plasma, em hidrodinâmica também, em hidrodinâmica também, para descrever ondas superficiais profundas também, outra versão dos oceanos, né, depois apareceu em gravidade de duas dimensões, analogias de gravitação em condensados, e assim vai, né, e uma das características desse modelo é que é completamente integrável, em que sentido? Que você encontra todas as suas soluções matemáticas possíveis, esse é um ponto, é completamente integrável, tem dois tipos de solitos, solitos, bright e dark, né, vamos deixar assim, e tem muitas, muitas propriedades matemáticas, né, tem soluções tipo solitos, n solitos, e um aspecto é que tem infinitas grandezas conservadas, que são grandezas conservadas para nós, para o pessoal da graduação, por exemplo, em física mecânica clássica, você sabe que a energia é conservada, sistemas conservativos, né, momentum também é conservado, energia é conservada, né, então, essas são grandezas conservadas, que se chamam, e acontece que esse modelo de Schrodinger não linear tem infinitas desse tipo de grandezas conservadas, não apenas o momento se conserva, né, a energia se conserva, né, aqui, e tem outras grandezas que são conservadas, por exemplo, essa, uma grandeza aqui que é conservada, aquela normalização da função de onda, chamamos assim, módulo de psi quadrado, essa é uma grandeza conservada, ou seja, se integramos em todo o espaço essa grandeza, essa densidade, né, de carga, esse vai dar uma constante, tá, então, essa é uma grandeza conservada também. Então, além disso, tem infinitas outras, né, então, já é, para ver isso, é preciso uma estrutura matemática, mais refinada, né, e outras propriedades, esse possui, é solúvel pelo método inverso à dispersão, depois tem transformação de Bach, é um sistema hamiltoniano com dois três hamiltonianos, múltiplos hamiltonianos, são já estruturas matemáticas mais especializadas. Então, nosso objetivo vai ser estudar esse modelo, mas mudando o potencial, ou seja, mudando, essa forma daqui, essa autointeração, nós vamos mudar com outros termos. Esse é nosso objetivo de estudo, e vamos estudar suas soluções tipo sólito, né, desses modelos deformados, tá? Para isso, precisamos conhecer algumas ferramentas matemáticas, por exemplo, vamos inspecionar o modelo inicial sem deformação, aqui tem suas cargas conservadas, né, essa primeira, essa segunda, aquela que eu falei, essa normalização do campo, né, se você integra em todo o espaço, essa é uma grandeza conservada, essa carga que chamamos de grandeza conservada, que se mantém constante durante todo o tempo de evolução no sistema. Esse daqui é o momento, esse daqui é o momento, tá, esse que é o momento do sistema, né, e essa que é 13 é a energia, tá, essas são as grandezas mais familiares para o pessoal na graduação, essa energia, né, essa é conservada também. Além disso, tem outras, outras que não estão listadas aqui, né, mas tem outra forma, tá bom? E de essa, eu vou me concentrar em uma das grandezas conservadas, cargas conservadas, modificadas, usando esse modelo daqui, né, esse vai ser um potencial modificado e vou estudar uma coisa, um exemplo mais particular, dada por Kubikinti, esse tipo de modificação aqui debaixo, né, esse tipo. Tá, e vou estudar uma das grandezas conservadas para esse modelo modificado, né, como se comporta, né, se ainda é conservado ou não é, tá bom? Esse é o ponto, tá? Na verdade, nos trabalhos tem outras coisas mais, né, e estamos inspecionando, verificando se todas as grandezas conservadas são, se mantém após modificação, né, essas infinitas grandezas, né, mas eu vou pegar uma delas para a questão desse seminário, tá? Vamos lá, bom, essa consideração de simetria eu vou circular um pouco mais especializado, mas eu vou só, como tenho tempo também limitado, vou me concentrar numa dessas cargas que vou colocar aqui, tá? Essa carga eu vou examinar seu comportamento, acho que esse delta, uma dessas cargas, tá? Mas aqui eu vou circular essa parte um pouco técnico, né, tá, uma dessas cargas eu vou examinar se é conservado, mas não. Muito bem, então aqui temos essa modificação da minha equação diferencial, né, se lembra que no começo esse era o NLS usual, aquela que mostrei no começo, agora vou mudar incorporando essa autointeração com potência quarta, então perceba que esse épsilon é um parâmetro de modificação, se épsilon vale cero, então esse volta ao modelo antigo, já conhecido, estudado por todo mundo. Então esse épsilon diferencia cero, faz a mudança, tá? E acontece que tivemos sorte, para esse épsilon, não, qualquer parâmetro, valor do épsilon, né, temos uma solução analítica tipo sólido, um sólido, e esse é um tipo de sólido, chamado Dark Soliton, eu vou colocar aqui, aqui, está aqui, né, olha só, aqui tenho dois Dark Soliton, esse plot verde, esse seria o primeiro Dark, esse seria o segundo Dark, estou fazendo espalhamento, né, uma colisão deles, né, mandando um ao encontro do outro, esse é um Dark Soliton, primeiro, tem velocidade negativa, viaja à esquerda, e esse dois viaja à direita, esse azul, esse gráfico azul, é o tempo de colisão, tá, nesse tempo, eles se colidem, tá, após esse tempo, eles se separam, tá, certo, e esse primeiro Soliton 1 veio até aqui, né, esse 1 vou colocar um linha, porque é o tempo após a colisão, e esse segundo Soliton veio aqui, vou colocar dois linhas, porque após a colisão, né, se separaram, tá, então, o evento dessa colisão, o tempo total vai ser do verde, essa configuração verde, que é, né, tempo antes da colisão, tempo inicial, né, e o azul é o tempo de colisão, e o linha é após a colisão. Então, durante todo esse tempo eu posso calcular várias grandezas conservadas, em particular uma delas, né, posso calcular, né, que é uma integral em X de alguma densidade, tá, aqui vamos ver essa densidade, perdão, eu vou colocar aqui qual foi essa densidade relacionada a esse beta 2, vamos voltar atrás e vou mostrar qual foi o, a densidade que eu estava calculando, tá, tá, aqui, é, aqui, ó, essas cargas vou calcular, uma das mais baixas, de ordem mais baixa, vou calcular, né, e, aqui, se a derivada da carga, se a carga for completamente conservada, exatamente conservada, derivada vai mudar cero, certo? Agora, no caso dos modelos deformados, essa carga não se anula, não é exatamente conservada, então vai me dar uma anomalia, essa beta vou calcular numéricamente. Qual é o grado de modificação dessa carga? Vou calcular numericamente, vou integrar uma grandeza, certo? bom, então, essa foi a colisão de dois solitons, essa é a transmissão, na verdade, de dois solitons, aqui tem outro efeito também de colisão de dois solitons, aqui já é uma reflexão, veja só, vou colocar aqui o soliton 1 e soliton 2 antes da colisão, tá? A colisão é aqui para o tempo tempo C de colisão, o gráfico azul do meio, esse avanço hacia a esquerda, esse dia e à direita, e no tempo de colisão eles se encontram, colidem e depois se param, né? Então, esse 1 já viajou até aqui, depois se reflete, então aqui vai ser 1 após a colisão 1 linha, tá? Porque é reflexão, esse foi o soliton 1. E esse soliton 2 viaja até o meio aqui, colide com o outro, depois volta, então esse 2 vai ser 2 linha, tá? Tem uma reflexão, tá bom? Bom, para esses dois eventos vou calcular essa anomalia, né? Que faz com que a carga, como vai ser a carga, Se é conservada ou não? Aqui é a densidade da anomalia, né? E aqui é a integração em X da anomalia e aqui em XT, né? Então, eu espero que se a carga é conservada, né? Essa integração da anomalia vai me dar 0. E justamente essa daqui foi integrada em X e T, né? aqui em X e T de X. Aqui tem uma dupla integração, tá? De uma densidade, tá? Daquela anomalia beta que eu marquei lá em cima. E esse é um 0 bem, bem com uma boa aproximação, porque aqui é um 0, aqui é um 10 elevado a menos 4 dessa ordem, tá certo? Esse daqui seria um 0, vírgula 0, vamos ver aqui para o pessoal, né? Aqui seria 0, com quantos 0? Com 3 0, né? Aqui com 1. Então, é bem próximo do 0, então se anulou a anomalia. Isso mostra que a carga é conservada, né? Até o, até uma aproximação dessa ordem, né? Então, até o erro de computação de cálculo numérico, essa carga é conservada, tá? Então, esse foi nosso resultado. Aqui para, esse foi para, lá foi para, para, como se chama, essa foi para a colisão daquela da cima da primeira e essa foi para a segunda colisão, para reflexão, tá? A mesma ideia, aqui também, 10 a menos 5, Perdão, 10 a menos 4, né? Prácticamente 0, né? Então, a carga é conservada. Então, moral de história, para, para esses modelos deformados, também, algumas cargas são conservadas, né? E, na verdade, nós verificamos para infinitas cargas, né? Tem essa, essa propriedade, tá? Bom, tem um método analítico para ver isso, né? Muito bem, temos, acho que, limite do tempo. bom, as conclusões, né? Que nós temos são, esses modelos deformados, que tem um nome, né? Um nome técnico, é quase integrável, tá? Então, aqueles modelos deformados, tem essa propriedade de quase integrabilidade, certo? Porque mantém algumas cargas, né? Conservadas para colisão de sólidos, tá? O nome técnico, né? O termo é assintoticamente conservado, esse não, não consegui discutir porque tem algumas peculiaridades técnicas, né? Tem que ver a simetria, a questão da simetria, tá? CPT, não falei muito sobre isso. E nós usamos simulação numérica para para obter essa colisão de sólidos nesse modelo deformado, né? Para essa carga, uma das cargas deformadas, que é dois, né? Para dar sólidos, certo? E mostramos que o espaço, a integração no espaço-tempo dessas anomalias se anula, né? Que podemos concluir? Que essas ondas solitárias se parecem muito aos sólidos dos sistemas não deformados, né? Porque preservam suas propriedades, né? Após colisão. Muito bem, eu espero que esse daqui, essa última parte um pouquinho mais técnica, mas comunicou os resultados mais importantes do nosso trabalho, tá bom? Bom, muito obrigado. Aqui tem algumas produções da literatura nossa, nas contribuições, né? Na literatura dos últimos anos, tá? para o pessoal que tem interesse, né? Tem a referência aqui. Ok. Muito obrigado, obrigado, Tendo aí, pela atenção, e eu espero algumas dúvidas, perguntas, comentários, tá? Do público. Obrigado, Harold, muito interessante seu trabalho, eu acho que com essa sua apresentação, os alunos já sabem o que é um soliton, né? E aonde que ele se vê, onde que se ele apresenta, né? Eu deixo agora aqui aberto ao público que queira interagir com o professor Harold, né? E queira fazer pergunta, vamos fazer seguir a mesma o mesmo que nós temos feito no seminário, né? Quem tiver interesse em fazer pergunta para o professor Harold, se manifeste no chat e à medida que vão for manifestando, eu vou pedindo para abrir o áudio, tá? Enquanto vocês vão se manifestando e se aquecendo aí para fazer a pergunta para o professor Harold, eu vou deixar uma pergunta aqui, professor. Eu ia fazer uma pergunta, né, sobre a diferença entre solitons e vórtices, né? Mas aí você falou que existem solitons do tipo os vórtices, então eu mudo minha pergunta da seguinte forma, todos os vórtices são solitons? Sim, é uma pergunta interessante, é assim, em X e T, quando você tem um modelo em X e T, o usual é chamar de soliton e toda sua estrutura matemática bem definida, né? Aí vai para dois mais um, né? Vamos colocar aqui, olha só, eu acho que vou abrir aqui uma tela, tá? Vou abrir aqui uma, como se faz aqui, insert pages, empty pages, vou abrir uma after last aqui, aqui. acho que vai abrir uma página, vai abrir o pai em blanco, não, branco aqui, mistruste. perdão, aqui eu vou ter que mexer um pouco. Aí. Então, aqui, atenção, quando, bom, um soliton, um soliton, vamos ver, típico assim, um soliton, assim, por exemplo, do KDV em X e T, esse é X, né? E esse é uma foto instantânea para um dado T, tá? Então, esse soliton existe em uma dimensão espacial e temporal, Tempo T, certo? XT, aí falam de soliton. Agora, no bórtice, você precisa plano, então vai ser XY. Então, aqui, por exemplo, aquela, né? Sim. Aquela, quando você tem uma torneira fechada e o... Espiral, né? O exato, o ralo do, né? O passamento, né? Você vai ver como que se formam remoídios, né? Então, aí é um bórtice. Não precisa de duas dimensões XY no plano. E o T é a foto instantânea, né? Você vai tomando fotos, várias fotos, aí você desce, por exemplo, é uma foto, outra foto pode ser, né? Certo? Então, acontece que pode ter dinâmica também, você pode começar a fazer colidir esses vórtices, né? aqui aparece outro vórtice e acontece justamente isso, acontece, isso daqui se aproxima, se aproxima e você vê como surge, né? Essa colisão, tá certo? Então, professor, poderia dizer que um vórtice é um sólito, um bidimensional? Isso, isso, isso. Isso paga no tempo? Exatamente. Exatamente. Agora, o caráter, o caráter especial de soliton, assim para chamá-lo já como, em vez de vórtice, seria soliton em duas dimensões, vórtice solitônico, né? Teria que ver suas propriedades muito especiais. Após a colisão, não teria que ser, não teria que mudar sua forma, manter seu perfil, esse tipo de coisa já são mais técnicas, né? Mais, mais refinada, né? Tá certo? Obrigado. Em três dimensões já somos aqueles monopólogos, aqueles, por exemplo, tipo, tipo, vamos supor, por exemplo, como que se desenha este aqui? Um, um, como se chama? Um pneu. Tem, tem, tem solitons desse tipo em três dimensões. Sim. Esse tipo, um pneu, né? É, um toroide, né? Um toroide, exatamente, monopólogos, ou seja, tomam formas bem diversas, esse note já é, tipo, laços, né? Em três dimensões, né? Né? Sim. Esses já são os notes. Bom, bom, não sei, então, já depende, já do, né? Depende da dimensão, esse muda de nome. Certo. Professor, o Alexandre Cavalheiro Dias, né? Ele deixou uma pergunta, não sei, mas vou pedir para ele abrir o microfone e fazer diretamente ao senhor. Tá bom. Alexandre, por gentileza, pode abrir o microfone? Boa tarde, professor. O senhor consegue me ouvir? Sim, estou escutando, sim. Eu fiquei um pouco curioso, professor, o senhor mostrou ali o formalismo, né? Com função de onda. Eu gostaria de saber ver se existe alguma aplicação nessa periode sólida, talvez com algum material específico, no contexto de DFT, ou RAPFOC, né? Se tem alguma coisa já feita, assim? Sim, essa pergunta também é bastante interessante. Posso te colocar um exemplo, assim, típico de como surgem esses, por exemplo, em um problema de muitos corpos, né? A baixas temperaturas, né? A baixas temperaturas, você pode conseguir aquele modelo de Gross-Pitaevsky para implementar um laboratório, esses condensados, você antes tinha conseguido um laboratório e fazendo uma redução dimensional, usando alguns princípios de simetria, né? O modelo físico, consegue justamente a equação Schrodinger não linear, e suas soluções, tipo Bright-Solitons, Dark-Solitons, e esses modelos já condensados de você, Einstein. Tá? Eles conseguiram um laboratório. Não sei se essa responde um pouco a sua pergunta. Certo, ele respondeu que sim. O professor André Corrêa, bom fim, ele quer fazer um comentário, por favor. Professor André, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, poder abrir o microfone. Já abri. Então, Harold, parabéns pela palestra. Oi, André, obrigado. Só um comentário, da questão de três dimensões, talvez é uma coisa que poderia ser citada, o modelo de Skirme, que tem soluções solitônicas, assim, no caso do dimensional, que ele é até um análogo do Sine Gordon, são bem definidas, um modelo solitônico bem tradicional, talvez. Aquele Sop, você trabalhou com isso, né? É, então, o Skirme, né, então ele tem essas, ele é um modelo solitônico com todas as boas propriedades, vamos dizer assim, de um sólito em três dimensões. Certo. Não, só mais esse exemplo. Talvez, exceito a integrabilidade, né? Oi? Talvez, falta a integrabilidade, né, definir com mais rigor, né, em mais dimensões, né? É, tudo bem, assim, mas ele tem soluções solitônico, né? Ah, sim, com nome genérico, né, solitônico. Algumas propriedades devem ser interessantes também, aquele de colisão, manter suas formas, talvez. Certo. Bom, era só isso aí. Obrigado, obrigado. A outra coisa, talvez, é só a gente lembrar o seguinte, né, que na questão de Chilhem Blaniard, a interpreção física do psi, às vezes, é diferente da mecânica quântica, né? Ah, sim, com certeza. Esse é um ponto, é um ponto importante de chamar a atenção. O psi, no caso da questão de Chilhem Blaniard, não necessariamente é uma função de onda no sentido da mecânica quântica. E o psi quadrado é uma probabilidade. Ele pode ter interpretação bem diferente, né? Isso. No caso da ótica, ele é o modo campo elétrico. Então, isso é importante ficar claro, né? Essa questão da interpretação que é diferente, né? E depende do contexto físico, né? Depende do contexto físico. Isso. Apesar de ser a mesma equação, a gente tem a interpretação de físicas bem diferente, dependendo do nosso trabalho, do que de uma equação da mecânica quântica usual. Certo, certo. Era mais isso. Tá bom. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado, André. Eu tinha anotado uma pergunta aqui para fazer o professor Harold. Era bem isso que o André acabou de falar, né? Mas eu ia deixar para o final, porque agora o Júnior Gonçalves da Silva também quer fazer uma pergunta. Júnior, por gentileza, se eu puder abrir o áudio. Tá, eu entendi aqui. Boa tarde, está me ouvindo, professor? Sim, estou. Pode falar, Júnior. Então, professor, na equação de Churiene-Gernal linear, aquele eta, que é uma constante, uma constante de acoplamento, né? Um parâmetro de acoplamento. Quando ele é negativo, o que significa isso, assim? Essa sombra, que se chama atração ou repulsão? Olha só, vamos ver aqui. Quando é negativa, tem atração e gera solitons de tipo Bright. Então, vamos ver a forma dos Bright aqui, do solitons. Perdão. Aqui, na equação de Churiene-Gernal linear, né? Tem dois tipos de fenômenos aí. Quando eta é positivo, tem um potencial repulsivo e tem soluções tipo Dark sólido. E quando é atrativo, Bright sólido. Então, vamos ver aqui, essa solução que mostrei numericamente aqui, essa é só um tipo Dark sólido. O que significa este? Veia só. em ótica, essa seria, toda essa amplitude brilhante, luz. Toda essa seria luz. Então, Dark, escuro, aqui teria uma depressão, uma falta de luz, esse seria um Dark sólido. Aqui, esse é um Dark sólido. Tá? Todos eles são Dark sólidos. Em ótica, seria isso. Tá? Todo esse fundo, fundo claro, mas aqui seria escuro. só essa partinha escura. E esse é uma falta de luz que viaja. Tá vendo? Por isso chama-se Dark. Tá? E no caso de Bright sólido, tá? No caso de Bright sólido, é diferente. Aí seria todo esse fundo escuro, tá? E aqui apareceria um pulso de luz brilhante. Esse é um Bright sólido. Para cima seria. Bright é do inglês, né? Brilhante, solitão brilhante. Então, esse seria um pacote de fótons de um número bem alto, né? Você sabe, um pacote, esse é um pulso de onda 10 elevado a 11, talvez fótons, não sei, teria que calcular. Depende do modelo, né? Então, é uma concentração de muitos fótons, esse pacote de onda de luz brilhante. Tá? Então, dependendo do acoplamento, do sinal do acoplamento, o Schrodinger não linear vai ter Bright sólidos ou Dark sólidos. Dark é escuro, né? Do inglês. Bom, tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Ok. Perguntas, pessoal? Bom, enquanto ainda o pessoal ainda elabora suas perguntas aí, o Harold, se poderia voltar uma página aí na verdade na página 9 que você coloca a equação de Solitons, né? Na verdade é a equação do Schrodinger, né? Ah, vamos ver aqui. Página 9, né? É, da forma como ela está descrita, ela está em um formato adimensional ou ela é... Aqui, né? Ah, sim. Aí está na 10. Aqui, aqui está na forma adimensional. Esse ETA, esse ETA, dependendo do contexto físico, depende de muitos parâmetros, né? Depende de vários parâmetros. Por exemplo, em Boceán tem condensation, esse ETA tem a ver com o grau de interação, né? Dos bósons, né? Claro, na condensação de Boceán tem os bósons de muitos corpos, né? Aquele interação, não me lembro bem, interação tipo... Bom, teria que ver o texto, né? Com mais tranquilidade. Aqui, surge, por exemplo, essa interação cúbica, surge, por exemplo, de interações que consideram só dois a dois, né? Sim. É. Baseado nessa equação, Harold, ou... Corrente. Sim, sim. Eu poderia dizer que... Ou seria certo dizer que a descrição de sólitos nesse sistema é uma descrição clássica? Sim, porque essa, por exemplo, no exemplo de... Na verdade, depende do sistema, depende do modelo físico. Por exemplo, no caso de de Boceán tem condensation, aquele... Essa redução dimensional de Gross-Pitaefski para uma dimensão, né? X, já incorpora efeitos quânticos, né? De muitos corpos. Então, esse psi seria na formulação de muitos corpos seria o... A função de onda aquele... De um corpo interagindo com todo o monte, Uma aproximação de Hart-Fock. É, surge isso. Né? Então, incorpora efeitos quânticos, já, aqui no caso de Boceán. Mas aí teria que alterar essa equação para... Ah, tá. É incorporado... Essa equação dá conta de efeitos semiclássicos ou mesoscópicos, né? De muitos corpos, né? Entendo, mesoscópicos, sim. Já não é a equação de Schrodinger usual que dá conta do micro, né? De partícula única, tal, não dá. Essa já é de muitos corpos. Numa aproximação de baixas temperaturas, e... Certo? E no exemplo que você deu, Harold, com relação a Bright, né? Solitons. A Bright, sim. Daria para estudar o efeito da interação de Solitons, Bright-Solitons com a matéria? Eles já fazem, né? Em ótica não lineada. Esse... Tá. Esse Bright-Soliton está usando para comunicação de fibras óticas. É? Polarização se dá, né? De primeira, de segunda ordem, terceira ordem, até que pode ir uma interação de uma matéria de Solitons. Tem muitas aplicações, porque esse é um curso de onda que pode viajar muitos quilômetros, milhas de quilômetros, talvez, sem se deformar, né? Na fibra ótica. Ou seja, você não perde a informação, né? Não perde a informação. E, bom, tem muitas propriedades e nós estamos usando para isso. na aplicação tecnológica. Legal. Muito bem. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Para o professor Harold, os alunos da graduação, aproveitem. professor, o senhor tem muitos alunos na pós-graduação, né? Quantos deles estudam Solitons? estudando Solitons? todos eles estudam um aspecto desse fenômeno. Talvez, aspectos matemáticos, talvez, aspectos mais fenomenológicos, e, por exemplo, propriedades matemáticas, né? de integrabilidade, certo? Então, para os novos alunos que estão vindo aí, que o senhor, porventura, vier a orientar, ele vai estudar algum aspecto do comportamento de natureza? da natureza. Sim, por exemplo, tem aspectos assim de numérica, por exemplo, né? Sim. E tem muitos problemas em aberto, né? Esse seminário da parte técnica. Essa era outra pergunta, né, que eu ia fazer, de forma indireta, o senhor já respondeu ela antes, mas diretamente falando, né, até quanto de fôlego essa área tem, né, de pesquisa, né? O quanto... Na verdade... Estudar Soliton ainda constitui, né, ao... Vai ser suspeito, né, da sua idade. Mas acredite que não, acho que a física do futuro vai ser física não linear. E a CBA, porque você, até na aplicação tecnológica, até na aplicação matemática e de teoria de partículas, matéria condensada, está embutido o fenômeno sólido por todas as partes. Agora, mais do que antes, tá? quando eu comecei essa área faz algumas décadas, né, já tenho décadas neste, desde a graduação, eu acho, final da graduação, não era muito, não era... Era difícil conseguir, por exemplo, um postdoc, no meu caso, né, ou conseguir alguma, sabe, oportunidade, mas mais difícil, mais complicada, porque, claro, me associava com física matemática, mas agora, nos últimos anos, já é aplicação tecnológica e bastante, bastante aplicação nas áreas, né, de pesquisa, né? Isso já faz por conta do avanço tecnológico dos supercomputadores, né, Rafa? Sim, pode resolver com ações mais complexas e de forma mais rápida, né? Então, um exemplo típico, essa foto que você está mostrando aqui em três dimensões, mais ou menos há 20 anos atrás, era impossível, era difícil, ninguém podia ver esses gráficos, porque esse full computador, full simulação numérica, super computadores, esses são super computadores, agora, esses gráficos daqui. São toroides, né? Sim, são super computadores. E outra coisa para nosso grupo de pesquisa, um pouco de propaganda, nós temos já no nosso banco de simulação numérica, programas de simulação numérica, né, códigos, algoritmos para esse KDB e suas modificações, né, e aí implementamos. Depois temos códigos para Sain Gordon, com o professor Héctor, acho que está presente agora, também suas modificações. Depois temos para Schrodinger não linear, para esse modelo daqui e suas modificações, temos também, como se chama, temos já códigos e já temos experiência em simular, né, certo? E, bom, para essas principais equações, já temos um banco de códigos, né, qualquer aplicação já podemos fazer, aqui, no nosso programa, né, e não é tão fácil, assim, tá? E toma muita dedicação e tempo, você sabe como é simular, né, Teodoro? Sim, e qual que seria um pré-requisito importante, professor, para os alunos da graduação começarem a surfar nessa onda de solitons, né? Então, é um segundo ano a entrar nessa pesquisa. Sim, um segundo ano bem feito, assim, com física e todas as matérias de matemática, né, e um pouco de métodos matemáticos, primeiro, primeira disciplina, métodos matemáticos, já poderia, já, já pode, e um quântica um, e quântica um. E antes do que isso, também, já pode começar, já, já se pode começar com, né, tá bom? Com iniciação científica, já pode começar. Sim, sim, Sabendo resolver uma equação diferencial, já pode começar, né, professor? Sim, até, com as suas diferenças ordinárias, já também, já pode começar a estudar, sistema não linear, né? O Max está... Está levantando a mão, Max, pode abrir o microfone. Boa tarde, boa tarde, Theldo, boa tarde, professor. Na que o senhor tocou na questão de simulação, na parte de dispersão de sólitos na ótica, há trabalhos, com simulações por elementos finitos, correto? Não esqueci, dizia, na parte temporal ou espacial? Sim. Sim? Sim, sim. Então, você, mais ou menos, está perguntando numa linha bem, bem geral, os métodos de simulação para modelos, para ondas, para propagação de ondas, os métodos no mercado têm muitos, muitos métodos, tá? Uma só equação, por exemplo, a equação de KDB tem vários métodos para simular, métodos de diferença finitas, métodos, não, aquele que você falou, e outros, né? Elementos finitos. Elementos finitos, né? Elementos finitos não é um método, porque essas equações são equações muito parecidas com a equação de Schrodinger, né? Sim. As diferenciais, as técnicas de diferença finitas resolvem muito bem as equações do tipo Schrodinger. Usar elementos finitos não seria usar um canhão de Navarone para matar um mosquito? Então, aí que está, eu não vou usar aqui no nosso programa, né? Mas eu já vi que a pessoa usa. Eu não quis causar um desconforto, mas é porque a técnica de elementos finitos é bastante robusta, né? Sim, para mais dimensões, talvez. Talvez, porque depende muito também da precisão que você queira atingir nos seus resultados. Sim. Na precisão. e aqui usam algo parecido usam o método pseudo-espectral. Uma função que depende tanto da variável de posição e tempo, né? Existem outras técnicas de propagação temporal, né? Como técnicas de separação de operadores. tem o que você chamou, acho que time-splitting, usamos também aqui no nosso... E polinômios de Cheb-Cheb também são técnicas usadas. esse pseudo-espectral, né? Sim, sim. Sim. Nós usamos harmônico, pseudo-espectral, e time-splitting. Sim. Parecido de non-linear. Bom, esse seria até todo um seminário, né? E é mais... Marcos, respondeu a sua pergunta. Marcos, espero que não tenha... Sim, sim. Os elementos finitos, acho que eles caracterizam para domínio em certos aspectos bidimensionais, né? Também, é que o professor está certo. Pessoal, se não houver mais perguntas, vamos agradecer o professor Harold. Agradeço mais uma vez, professor. Caldo, Caldo. Ah, o Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Olá, professor. Desculpa, o professor Harold, se eu já estava... Oi, Ricardo, tudo bom? Mas eu tenho uma dúvida aqui, é uma dúvida trivial, né, alimentar, de quem não é da área, né? É sobre a dinâmica não... a dinâmica não linear de sólitos. Sim, sim. A dinâmica não linear de sólitos. Então, eu peço desculpas pela câmera, que eu estou com problema aqui na minha... a câmera do meu notebook hoje. Eu não sei, isso aqui funciona quando quer, né? Então, é... Assim, professor, sobre essa dinâmica não linear de sólitos, né? Então, as equações diferenciais parciais, aquelas não lineares, elas podem ser usadas, né? Como eu já li alguns trabalhos do Harald sobre isso, né? Então, o Harald fala que são modelos matemáticos, né? Para a evolução temporal de sistemas com... Assim, sistemas como esses, né? Que o Harald trabalha com infinitos graus de liberdade, né? Eu acho que o Harald já deve ter trabalhado também com sistemas com infinitos graus de liberdade. Então, a... Essa assinatura que o Harald estuda, né? Do comportamento não linear, né? Que é aquela coisa do todo é mais do que a soma das partes, né? O todo se torna mais que a soma das partes. Sim, sim. nesses sistemas não lineares, as interações, elas podem levar ao surgimento de estruturas assim que podem, vamos dizer, como que a gente pode falar? Espacialmente ou de forma temporal, temporalmente coerentes, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Levando em consideração essas estruturas emergentes, né? Que são... Tem suas características próprias, né? Tem suas características peculiares, né? Formas de interagir, né? Como que, nesse sentido, como que ficam os graus de liberdade subjacentes nessas dinâmicas coletivas, características... Tá bom. Tá bom. Mas com relação ao aspecto da dinâmica não linear. Sim, sim. Então, tá. Esse é um... É uma dúvida, desculpe, é trivial, mas... Bom, é uma boa pergunta mesmo. Tem muito, muito a ver com a formação de sólitos. Então, por exemplo, aqui, no caso, é um problema de infinitos graus de liberdade. Quando você tem uma função que descreve, né? Um fluido, essa U já é, tem infinitos graus de liberdade, porque em cada ponto, em cada ponto você vai ter uma oscilação, uma oscilação de muitas partículas, né? Então, já é um problema de infinitos graus de liberdade. Agora, por que surge o sólito? Acho que essa é uma... a dinâmica do sólito, por quê? Se nós observamos, por exemplo, um pulso de onda viajando na praia, vamos supor que você está aqui na praia, observando aqui, né? Aqui está o observador, aqui na praia, né? um pão de gráfico de recente, essa praia e aqui o oceano, né? Então, esse pulso começa a viajar desde longe e vai se quebrar em algum momento, não chega, às vezes não chega na praia, se quebra, né? Tem um efeito de breaking, um efeito de rompimento de ola, né? Esse é o efeito, esse é o efeito não linear, esse é o efeito não linear, tá? Quando a ola se rompe, se quebra, né? Esse é o efeito não linear, é um rompimento de ola, um efeito de breaking da ola, não linear, tá? Então, aí, esse não é um sólito, esse não é um sólito. Depois, tem outro efeito, se você tiver um meio dispersivo, por exemplo, um pulso inicial de onda, tem muitas componentes harmônicas, né? Cada componente vai viajar com sua velocidade própria. Tem uma regra de dispersão, né? Uma relação dispersão. Cada número de onda viaja com sua própria velocidade. Então, se esse foi para um tempo inicial, terceiro, um pulso de onda, para um tempo maior, você vai ter uma dispersão, ou seja, cada componente harmônico desse pulso inicial viaja com velocidade diferente para a direita, para a esquerda, né? E para um tempo maior, você vai ter uma coisa assim, O seu pulso inicial se recompôs completinho, né? Então, esse daqui é a dispersão, tá? O efeito dispersivo. Então, o que acontece? Esse também não é sólito, esse efeito dispersivo. Então, se você, numa equação diferencial, num modelo, você junta os dois efeitos, tanto não linear como dispersivo, tá? Você vai ter um sólito. Ou seja, é uma, é um balanço, tá? É um balanço entre esses dois efeitos, tá? E você vai ter um pulso estável que viaja a velocidade constante sem se deformar. Esse seria um sólito. Agora, se você examina na equação diferencial, por exemplo, da equação de Kdb, esses dois efeitos existem, a equação de Kdb é como o nosso colocativo. Aqui está. Além da derivada temporal aqui de 1, aqui tem o primeiro termo, esse primeiro termo é um termo não linear. Esse é o causante do do breaking da onda, de efeito não linear. Justamente esse termo é não linear. Então, devido a esse fato, a onda se quebra, faz um efeito de rompimento de ola. Agora, esse é o termo dispersivo. Debido a esse termo, o pulso de onda se dispersa nas suas componentes harmônicas. Agora, nessa equação, esses dois efeitos estão juntos. Olha só como balanceados. E venha, se aqui você coloca um número diferente, já não surge esse efeito. Então, aqui, esses dois termos estão colocados de tal maneira de gerar justamente o sólido. É bem delicado esse balanço. Efeito não linear e efeito dispersivo, num problema de infinitos graus de liberdade. Então, basicamente é isso. Fenomenologicamente é assim que nós entendemos. Tá bom, Ricardo? Não sei, espero que seja no ponto aí. obrigado, Rádio. Obrigado pela explicação. Ficou de forma lúdica, muito bem. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela participação. Pessoal, alguém quer mais fazer alguma pergunta? Eu tenho muitas perguntas, mas depois eu converso em particular com o Rádio. Talvez eu entre nessa área um dia, né? Talvez, Rádio. Perfeito. Acerto, professor. Então, Rádio, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Desejo para você sucesso nessa sua linha de pesquisa. Obrigado, Tendo. Muito obrigado aí. Muitos papers pela frente, professor. Obrigado, precisamos. Lembrar o senhor que o edital do CNPq de Bolsa, PQ, está aberto, né? Vamos lá, mais uma vez, esse ano, concorrer uma boa. Ok, obrigado, Tendo. Pessoal, parabéns. Obrigado à presença de todos, os alunos, docentes. Tenha um bom final de semana e em segurança. Um abraço. Igualmente, para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais, Hered, obrigado. Obrigado.